Música Salve galera do Superaprova, professor Betão para a resolução de mais um exercício proposto da nossa aula 10 de função. Vamos a ele, olha lá. Seja a função h de x definida para todo o número real x dado por. h de x então é aquela nossa função definida por mais de uma sentença, certo? H de x vai ser 2 elevado a x mais 1 se x for menor ou igual a 1, certo? E vai ser raiz de x menos 1 se x for maior do que 1. Como a nossa temperatura agora, naquele exercício que nós vimos da temperatura lá do forno, etc. Dependia então de várias ações, né? Se a temperatura chegasse a determinado ponto, né? Então como é que é o comportamento disso? Então, aí que surgem as chamadas leis ou funções definidas por mais de uma sentença, ok? Então ela vai ser 2 elevado a x mais 1 se x menor ou igual a 1 e vai ser a raiz de x menos 1 se x for maior do que 1, certinho? Quanto vale então, olha, complicado, né? O que você pode estar vendo aqui. H de h de h de h de 0. Evidentemente que já dá para perceber que nós temos que começar pelo interior, pelo h de 0. O que significa h de 0? Só de observar, você nota que o x deve ser substituído por 0. Olha, mas se o x é 0, evidentemente nós vamos estar usando essa lei. Por quê? Ele está dizendo que para todo o valor de x menor ou igual a 1, a lei matemática a ser usada é 2 elevado a x mais 1, certo? E assim nós vamos procedendo, jogando uma lei dentro da outra, perfeito? Tudo bem? Então olha lá, h de h de h de 0. Então vejamos, olha, o nosso primeiro h de 0, como a gente falou, nós vamos utilizar a primeira função, que é 2 elevado, como a gente falou, a x mais 1, correto? Perfeito. 2 elevado a x, que é 0 mais 1, 2 elevado a 1, 2. Quando eu for aplicar agora, repare, o próximo h, isso aqui já vale 2, eu preciso de h de 2. Como o x é maior do que 1, a lei matemática a ser usada é a raiz quadrada de x menos 1, perfeito? Então h de 2 já vai ser a raiz quadrada de 2 menos 1, que é 1. E finalmente, o nosso último h para o valor de 1, h de 1. 1 é um número, né? Aqui, x maior ou igual a 1. Que lei matemática que nós vamos ter? Nós estamos aqui no igual, 2 elevado a x mais 1. Novamente, então, 2 elevado a 1 mais 1, 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Observe. Você olha para o exercício e pensa já numa grande complicação, uma função dentro de outra, etc., né? Como as nossas funções compostas que nós vimos lá. Mas é bem tranquilo, tá? Começa, então, do interior até chegar no final, observando sempre que a função é definida por mais de uma sentença e qual a lei matemática que deve ser usada. Tá certo? Então, bem tranquilo, só observar. Fim de papo, ok? Um abraço, até a próxima. Música 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 Música